Na temporada passada, o Atlético ganhou o título de principal escola de goleiros do futebol brasileiro e era muito fácil entender por quê. Você tinha os principais clubes do Brasil com goleiros do Atlético ou com passagem do Atlético. Você tinha os finalistas da Libertadores, né? Bento e o Santos, o substituto e o substituído. Sabe, o Santos deixa o Atlético, depois de temporadas, de muita relevância pro Bento assumir a meta. E no campeão brasileiro, você tinha o Everton, que também foi o cara que antecedeu o Santos. Então, toda a linhagem de goleiros do Atlético tava num momento de protagonismo muito grande e até pensando em seleção brasileira, né? Sei que o Santos não foi convocado, o Everton convocado constantemente, mas a gente sabia que o Santos tava sempre no radar. E o Bento, a grande revelação do gol brasileiro nos últimos anos, né? Acho que a gente teve o Alisson no começo da década se destacando muito ali por 2014, 2013. E depois de então, acho que a gente não revelou um goleiro tão pronto quanto o Bento. E quando eu digo a gente, não é o Atlético, é o futebol brasileiro. Acho que não se revelou um goleiro tão pronto, um goleiro tão preparado, um goleiro tão maduro e tão novo, né? Porque o Bento, ele tem essa característica. O tempo de maturação de um goleiro costuma demorar muito mais. E o Bento, desde muito cedo, ele adquiriu maturidade, ele adquiriu um nível muito alto. Não é à toa que eu acho que, dessa linhagem, se ele já não é o melhor, ele tem tudo pra ser o melhor, tá? Eu acho que o Bento tem tudo pra ser melhor que o Santos. Acho que o Bento tem tudo pra ser melhor que o Everton. Tanto que quando o Bento substitui o Santos ali de 21 pra 22, é até uma saída um pouco repentina do Santos. A temporada já tinha começado. O Santos, por exemplo, falha na Recopa Sul-Americana de 22. E o Bento assume e fica tudo bem. O torcedor do Atlético não sente nem um pouco falta do Santos, que vinha sendo um goleiro decisivo em campanhas muito importantes. Eu acho que pra destacar a importância do Bento, nesse início de mata-mata, nesse início de playoffs de Libertadores, é muito importante a gente entender quanto o Atlético, ele teve o impacto nas suas grandes conquistas, nas suas grandes campanhas, a partir dos seus goleiros, sabe? Quantos goleiros colaboraram, quantos goleiros foram fundamentais pra que o Atlético pudesse viver a fase mais vitoriosa da sua história e conquistar os títulos e ter vivenciado as grandes campanhas. Porque eu acho que tem um detalhe que a gente precisa falar, que o Atlético nunca foi um clube dominante. O Atlético teve jogo mais ofensivo, ele teve jogo mais defensivo, mas o goleiro nunca foi um coadjuvante, sabe? O goleiro sempre precisou participar, o goleiro sempre precisou interferir em todas as campanhas desde 2018. Por exemplo, em 2018, cara, me vem a disputa de pênalti contra o Bahia na cabeça, sim, um momento que o Santos foi muito importante, mas a própria final, o Santos é fundamental. O Santos pega muito contra o Júnior Barranquilha, sabe? E foi um jogo onde ele foi muito exigido, foi um jogo onde o Júnior chegou bastante. Então, será que se não fosse o Santos, o Atlético teria conquistado esse título, que foi muito mais importante do que todos os outros, porque eu acho que abriu o portal? Aí em 2019, não precisa nem falar, pra mim, o grande jogador daquela Copa do Brasil. Decisivo contra o Flamengo no Maracanã, decisivo na remontada contra o Grêmio, pegou tudo no Beira Rio contra o Inter. Então, assim, o Santos, ele atingiu um patamar que levou ele pra Olimpíada, levou ele pra Seleção Brasileira e sendo um goleiro que quase ninguém contestava. O Santos na Seleção Brasileira, beleza, tá pegando muito no Atlético, acho que chegou até a ser o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2019. Aí em 2021, já era um Santos mais em queda, mas continua sendo muito importante. Eu lembro muito do pênalti do Cepelini, onde ele não deixa o Penharon entrar naquela semifinal. A gente já tem alguma participação do Bento na campanha de 2021 também, naquele jogo contra a América de Cali, onde o Bento vai muito bem, mantém um gol zerado. E em 2022 é o momento do Bento, né? Em 2022 é a Libertadores que faz o Bento se tornar, pra mim, a grande revelação, o grande goleiro do futebol brasileiro. Porque foi uma Libertadores onde a gente sabia como era o modelo de jogo do Filipão, né? Foi uma Libertadores onde a gente sabia que era muito complicado o Atlético sair lá de trás, então, naturalmente, os adversários chegavam bastante ao gol do Atlético. E o Bento, disputa atrás de disputa, foi sendo decisivo. Disputa atrás de disputa foi sendo muito importante. A atuação contra o Palmeiras no Allianz Parque, no jogo da classificação, é expressiva demais, cara. É expressiva demais pra um goleiro tão jovem e, assim, marcante, né? Aquela defesa do chute do Gabriel Menino, cara, ele cresce pra cacete, defende a bola. Então, assim, acho que o goleiro numa competição mata-mata é muito importante, porque os jogos de mata-mata, eles têm essa característica mais caótica, né? Tem a característica do vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá. E aí, assim, é muito difícil você ver um jogo de mata-mata onde os dois times não têm chance. E, repito, não é um Atlético dominante, então a tendência que o Bolívar chegue no nosso gol é grande, ainda mais jogando na altitude. Mas no jogo, na área da baixada, acho que o Atlético pode até controlar mais a situação com o Bolívar. Mas, por exemplo, se a gente passar e pegar um Inter, pegar um River, vai ser jogo lá e cá o tempo todo. Então, é natural que o Bento, ele precise intervir. Óbvio que a gente ainda tem um ponto de uma defesa, que eu não sei nem como definir, mas é uma defesa instável. Então, é natural que essas bolas, elas cheguem mais no Bento. E o Bento, ele tá lá nesses momentos de salvador mesmo, né? Nesse momento onde o Atlético, ele olha e ele sabe que ele tem um goleiro craque. Porque eu defino o Bento como um goleiro craque e eu acho que, às vezes, o Atlético até se apega um pouco nisso, né? Às vezes, o Atlético, ele para, cara, deixa ele com o Bento e, muitas vezes, o Bento, ele resolve. Hoje, no futebol brasileiro, você tem uma disputa muito clara do Bento com o Lucas Perri. Mas, assim, o Bento, ele é decisivo em momentos pontuais, principalmente em momentos de Copa, né? Que é impressionante, assim. No próprio 2023, eu lembro de três grandes atuações do Bento, três atuações mega decisivas. Uma na própria Libertadores, o jogo contra o Atlético Mineiro, que eu estava lá. Foi uma atuação impressionante do Bento. A defesa no chute do Johan, eu acho que até agora, é a principal defesa da Libertadores, mas o jogo inteiro foi um Bento sendo muito influente, ajudando muito o Atlético de construir o resultado. E os dois confrontos na Copa do Brasil, né? Foram confrontos que foram contra times de níveis diferentes, RB e Botafogo, mas o Bento, ele garantiu a gente nos pênaltis, nos dois confrontos. Então, é um goleiro que ele está quente para esse momento de decisão e, na altitude, ele vai ser muito, muito, muito importante. Rapaziada, lembrando que o canal Três Pontos é patrocinado pela KTO, é a melhor casa de apostas do Brasil, não tenha dúvida disso. KTO está sempre ali para vocês. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver no chat lá da KTO, certamente vão tirar. Não tem essa questão de dinheiro sumir, não tem essa questão de dinheiro desaparecer, de aposta não ser paga, fica tranquilo. Se der algum probleminha lá na KTO, pode vir falar comigo, que eu garanto que eu vou resolver para você. E, utilizando o código Três Pontos, você ganha mais 20% de bônus, sabe? Eu trouxe uma odd aqui, cara, que não é favorável ao Atlético. Eu costumo sempre buscar odds favoráveis ao Atlético. Mas essa odd aqui é teta, cara. O Bolívar ter mais escanteio que o Atlético no jogo, eu acho que não precisa nem pensar muito. Um time que cruza muito, um time que joga muito pelo lado, o Atlético, em muitos momentos vai ficar rebatendo bola ali. Então, assim, eu não pensaria muito duas vezes nessa estatística, não. Acho que o Atlético vai estar menos presente no campo de ataque também. Então, o Matt Bronca aposta lá com o código Três Pontos, que ganha 20% de bônus e ainda me ajuda demais. E ainda ganha uma graninha, né? Óbvio, apostem com responsabilidade. E lembrem, deixem o like e se inscrevam no canal, que é muito importante. Mas para seguir, falar do Bento, mano, acho que a gente já falou bastante coisa, do tempo de maturação, dele ter substituído o Santos. Agora, focado mais no jogo do Bolívar, vai ser um jogo onde eu acho que o Bento vai ser influente, principalmente no respiro que o Atlético vai ter. Eu acho que o Bento vai ser influente, óbvio, nas defesas que ele vai precisar fazer. E eu sou muito tranquilo com as defesas que o Bento precisa fazer, seja chute de longe, seja cara a cara. Eu acho que isso me tranquiliza, mas, assim, eu quero fazer a gente parar para pensar que um goleiro pode ser mais influente do que simplesmente um defendedor de bolas. Que é óbvio, é a principal função dele. Mas é um time que cruza muito, velho. É um time que cruza muito, 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 muito. E o Bento lembra, né? Acho que talvez a derrota mais dolorosa do Bento, tá bom, foi a final da Libertadores, mas o 5x0 foi um jogo onde o Bento toma 5 gols de cruzamento. E eu lembro que depois daquele jogo, cara, muitos questionamentos em relação ao Bento, velho. Muitos, muitos, muitos questionamentos em relação ao Bento. Então o Bento tá ligado nessa bola aérea para ser mais ativo, sair do gol, defender, cair, ganhar alguns segundos vai ser muito importante. Até para o Atlético respirar, até para o Atlético ter essa pausa, até para o Atlético conseguir recuperar o fôlego, sabe? Porque em vários momentos é natural que falte fôlego para o Atlético. Então o Atlético, ele conta muito com o seu goleiro, óbvio. Para defender, para desequilibrar debaixo das traves. E como goleiro craque que é, a gente sabe que o Bento pode desequilibrar, mas também para gerar essas pausas durante a partida. Acho que o Atlético, ele tem três referências muito claras no time. Bento, Fernandinho e Roque. E eu acho muito legal você ter o goleiro e o centroavante, né? Significa que você controla as zonas mais sensíveis do campo, que é a sua área e a área do adversário. Então, assim, você ter um cara letal como o Vitor Roque na área do adversário para quando a bola chegar lá e ele marcar gol é fundamental. Mas você ter um cara decisivo como o Bento na sua área para quando o adversário chegar achando que vai marcar gol e ele intervir, é maneiro pra caramba também. Tamo junto, rapaziada. Pra cima, Bentástico. Melhor goleiro do Brasil. Vamos pra cima deles. E é isso. Daqui a pouco tem live. Conto com vocês.